Uma razão pela qual sua bateria de 1% pode durar muito tempo é que seu telefone está se precavendo. Ele tem 1% de bateria restante para usar Wi-Fi, Bluetooth, ver um filme, tudo enquanto faz o download de uma atualização do sistema. Mas se você está apenas rolando o seu feed, 1% vai durar algum tempo. Também tem um pouco de psicológico nisso. Quando você vê que seu telefone está prestes a desligar, meio que o incentiva a carregá-lo o mais rápido possível. Por sinal, as baterias modernas não devem ser totalmente carregadas ou descarregadas. Se você mora em um lugar frio e seu iPhone sempre desliga quando está abaixo de zero lá fora, vá em Ajustes, Bateria e verifique a saúde dela. Se for inferior a 85%, você pode querer pensar em trocá-la. Caso contrário, ele irá desligar toda vez que você sair de casa. Mesmo que você tenha acabado de trocar de aparelho, não se esqueça de carregar regularmente o seu antigo amigo. A falta de carga pode afetar a vida útil da bateria. Caso você queira manter seu celular antigo, por precaução, certifique-se de carregá-lo pelo menos algumas vezes por ano. O mesmo vale para laptops e consoles de jogos antigos. Use o modo escuro se quiser que o telefone mantenha o máximo possível de carga. Quanto mais brilhante for o seu papel de parede, mais energia ele consome. Se estiver com o modo escuro ativado, drenará menos energia. Se o seu laptop for um Mac e tiver um teclado retroiluminado, altere as configurações para economizar bateria. Sempre que não estiver usando o teclado, a luz de fundo deve desligar. Vá para as configurações do teclado e escolha por quanto tempo deseja que ele permaneça ligado. Para impulsionar seu Android, basta desligar seus dados quando não precisar deles. Se desativar a opção de dados móveis sempre ativos, terá um ciclo de bateria mais longo. Outras coisas possíveis de fazer são reduzir o brilho, optar por fones de ouvido com fio em vez de Bluetooth e alternar para o modo avião quando não precisar de dados ativos. Os últimos 20% de uma bateria demoram mais para carregar do que o resto. Isso porque as baterias de íon de lítio são meio complexas. Quando a carga está fraca, o carregador fornece uma corrente fixa. É meio complicado, mas lembre-se disso. Seu smartphone possui um circuito de proteção para economizar bateria. Quando ele desliga e diz que não há mais bateria, na verdade tem um pouquinho de energia sobrando lá. Mas o seu dispositivo foi projetado para não usá-la. Se uma bateria moderna de alguma forma, magicamente, chegasse ao zero real, você não seria capaz de carregá-la novamente e teria que comprar um novo aparelho. Não use o smartphone até zero e em seguida recarregue-o de volta a 100. Os especialistas dizem que a melhor faixa é entre 20% e 90%. Isso se quiser que sua bateria dure mais. Caso a deixe chegar a zero o tempo todo e em seguida a carregar novamente, poderá danificar os materiais internos e até mesmo causar a corrosão dela. Agora, não é verdade que todos os carregadores são iguais. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu telefone é usar o carregador original. Sim, algum cabo ou adaptador Evo genérico pode parecer tão bom quanto o original. Mas por que arriscar? Pode até ser um bom carregador, mas ter a voltagem errada e você não sabe em que país ele é feito. Diferentes tensões podem danificar seu aparelho. Além disso, os carregadores genéricos geralmente não incluem nenhum mecanismo para proteger o smartphone de picos de energia. Se o celular simplesmente não carrega, aqui estão alguns motivos. Um cabo com defeito, fonte de alimentação de baixa corrente ou até mesmo uma porta USB quebrada. O problema mais comum é o cabo danificado. Essas coisas têm que aguentar bastante. Nós sempre os enrolamos, dobramos, torcemos, arrastamos. Agora me sinto meio mal. Experimente alguns cabos diferentes para ver se esse era o problema. Se um cabo simplesmente não funcionar, tente limpar o conector. Às vezes, algum fiapo aleatório está escondido lá, bloqueando a passagem da carga. Normalmente, você pode simplesmente soprar nele. Isso não vai funcionar se a entrada estiver enferrujada. Falando em carregar o telefone, também é importante aprender como fazer isso da maneira certa. Se você não bloqueá-lo quando não estiver usando, pode consumir muita bateria. Os smartphones geralmente têm um bloqueio de tela padrão definido para cerca de dois minutos. E isso é capaz de consumir a vida útil da bateria. Outra dica é evitar o uso de dados móveis, principalmente se a conexão for ruim. Seu aparelho vai desperdiçar a carga apenas tentando encontrar uma conexão. A temperatura também é importante. Não exponha a luz solar direta. O superaquecimento pode esgotar a bateria. Agora, se não há nenhum motivo óbvio para perder a carga tão rápido, você provavelmente deve prestar atenção às configurações de segurança cibernética. Pode ser um sinal de que alguém o está espionando por meio de um aplicativo ou algo que você baixou. Deixar a capinha do telefone enquanto ele está carregando não é a grande coisa, mas também não é recomendado. Ela pode reter o calor, tornando todo o processo de carregamento menos eficaz. Você também não deve deixar o celular embaixo do travesseiro, exatamente pelo mesmo motivo. Se tiver muito azar, ele pode até pegar fogo. Caso você simplesmente não consiga dormir sem o seu smartphone, defina um alarme nele e deixe-o apoiado na mesa de cabeceira. Se quiser evitar que ele superaqueça, ative o modo avião e deixe o brilho da tela no mínimo durante o carregamento. Se por algum motivo você quiser parar de usar seu telefone por um tempo, carregue-o até 50% e desligue-o. Essa porcentagem é considerada a mais saudável para uma bateria de 1 de lítio. Você pode armazená-lo por um mês assim, com o mínimo possível de danos a ele. Não se esqueça de ligá-lo uma vez a cada poucos meses e recarregar a bateria. Carregar o celular durante a noite é algo que quase todo mundo faz. Pode parecer ok, especialmente se você tiver um carregador inteligente, que para de carregar assim que atinge 100%. Mas assim que cair abaixo disso, o carregador irá recarregá-lo automaticamente. Esse ciclo interminável continua a noite toda, até você acordar e desligá-lo. Assim como as baterias normais, as de íon de lítio não gostam de ser totalmente carregadas e nem do zero. Se você carregar seu telefone e usá-lo ao mesmo tempo, pode confundir a bateria um pouquinho. Aqui está o que acontece. Um aparelho fica carregado, então o que quer que você esteja fazendo, suga essa energia. Em seguida, o carregador enche a bateria novamente. Esses pequenos ciclos cansam a bateria e encurtam a vida útil dela. Você provavelmente não vai querer desligar seu gadget enquanto ele estiver carregando, para não perder uma mensagem de texto ou algo assim. Mas tente não usá-lo muito. Outra má ideia é carregá-lo no carro, que geralmente tem menos eletricidade do que qualquer telefone realmente precisa para carregar. As portas USB do seu automóvel são provavelmente de baixo consumo de energia. Então, seu dispositivo pode consumir a energia muito mais rápido do que a porta pode fornecer. Isso é capaz de acabar estragando o cabo e a bateria, e o aparelho mal receberá carga. Um carro alugado é ainda pior. Você nunca sabe quem usou aquela entrada USB antes de entrar nele. O mesmo vale para estações de trem e até mesmo os próprios trens. Os dados podem ser facilmente extraídos do seu telefone, e as portas USB públicas são famosas por juice jacking. Agora, uma coisa sem a qual você provavelmente nunca deve sair de casa é um carregador portátil. Ele é muito mais seguro do que qualquer entrada USB pública. Certifique-se de obter um que seja adequado para o seu telefone. Verifique se não está esquentando muito durante o carregamento. Quanto mais quente estiver a bateria, menos eficaz será a carga. Você pode ter baixado um aplicativo de economia de carga para ajudá-lo a ficar longe do carregador o máximo possível. Infelizmente, esses apps não economizam muito e, às vezes, podem desligar os programas que você deseja usar. De qualquer forma, em sua maioria, os programas não consomem bateria quando estão ligados em segundo plano. Apenas, certifique-se de que todos os que rastreiam sua localização estejam fechados. Eles são os que mais consomem bateria. Você mesmo pode restringir os aplicativos de fundo nas configurações.